Por que nós realizamos o teste de cultura de urina? Nós realizamos para a identificação de bactérias. Então, se o médico me passa o meu parcial de urina e eu vejo que ele está alterado, o médico passa, prescreve a cultura de urina. Para isso, nós vamos utilizar a urina. Vamos homogenizar e abrir esse prato. Eu posso deixar a minha tampa ao lado, porque eu não vou mais utilizá-la. Eu flambei a minha alça. Por quê? Porque eu tenho que esterilizar para não ter nenhum risco de contaminação. Eu vou pegar o meu meio de cultura. Aqui no laboratório, nós utilizamos o meio cromadí. Eu preciso esperar um tempo até essa alça esfriar. Por quê? Para eu não queimar, entre aspas, as minhas bactérias, possíveis bactérias que estejam dentro da minha urina. Então, eu vou pegar um pouquinho, vou abrir a minha placa, vou fazer uma estria central e vou esclarecer. Essa estria, ela se chama estria simples. Vou fechar a placa e verter. Eu posso flambar a minha alça novamente. Posso deixá-la aqui e fechar a minha urina, porque eu não vou mais utilizá-la. O meu meio de cultura utilizado é o meio cromadí. Dentro da minha estufa, eu vou colocar sempre com o meio para cima, assim. E a tampa para baixo, porque se eu coloco de maneira invertida dentro da minha estufa, as minhas possíveis bactérias vão crescer e elas vão ficar aqui embaixo. E eu não vou conseguir fazer esse meu antibiograma. Então, eu sempre coloco assim. Elas vão crescer aqui. E qual o tempo que eu tenho que deixar dentro da estufa? De 18 a 24 horas. Aí eu deixo se cresceu e faço o meu antibiograma.